E aí rapaziada, beleza? Aqui eu sou o Fake. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês um vídeo um pouco diferente, mas eu acho que vai ser bem da hora. Tô aqui no Mush, porque hoje a gente vai fazer o seguinte, a gente vai te ultar no bizinho. A ideia do vídeo de hoje é o seguinte, rapaziada. Eu vou deixar o cara ganhar aí no The Bridge, tá ligado? Ele vai começar ganhando. E pra quem não sabe o The Bridge, você tem que fazer 5 pontos pra você ganhar, né? Eu vou deixar o cara chegar, fazer um a zero. Aí ele vai pensar, hum, esse cara aqui não é muito bom não. Aí eu vou deixar ele fazer um 2 a zero, um 3 a zero. Aí ele já vai achar que eu sou meio, tá ligado? Meio dodói. Aí ele vai fazer 4 a zero e vai começar a pensar que ele é o melhor do mundo. E aí, meu filho, aí vai começar a treta de verdade, porque é aí que eu vou ligar meu hack e vou começar a jogar de verdade contra o cara. Pra isso a gente vai precisar pegar uns caras meio no bizinho, mas eu acho que não vai ser muito difícil não. Tô jogando aqui no horário meio de noitinha e tal. A galera mais nova aí já voltou das escolas, tá ligado? Já tá no PC jogando. E é essas crianças mesmo que eu quero pegar pra tiltar. Então vamos lá, já deixa o like aí embaixo então e vamos pras partidas. PDK, underline, underline, vamos lá, vou tentar, tá ligado? Nem matar ele, eu vou tentar, tipo, só no bar o máximo que eu puder aqui. Eu tentei gravar duas ali na real, mas, mano, simplesmente, se eu mato uma vez os caras, os caras já param, tá ligado? Os caras param de jogar e só constroem daí. Então eu tô tentando aqui pela terceira ou quarta vez, mano, porque, é sério, eu matei um cara duas vezes, ele deslogou pra mim, véi. Beleza, o cara aqui já tá... Nossa, o cara... Esse cara... Esse daqui vai dar certo. Ele já fez um ponto, ele não quer saber de nada, ele só quer o ponto dele. É esse tipo de cara que eu preciso pro meu vídeo aqui, tá ligado? Porque os caras que querem fazer gracinha... Tinha um cara que eu peguei que ele começou a fazer gracinha, tá ligado? Aí ele não fazia o ponto. Aí ele percebeu que eu tava me fazendo de noob. Esse cara, acho que ele tá se fazendo de noob, parça. Esse cara... Ó, ai, caí. Que pena, nem fui eu que fui pra trás. Eu caí mesmo, normal. Beleza, vambora, vambora. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, PDK. Tô preso aqui, PDK. Me mata? Ai, me matou. Mano, eu sou muito ruim nesse, parça. Eu sou muito ruim fingir que eu não sei jogar. Ó, ó. Ai, me matou de novo. Não vai fazer ponto, hein, PDK. Ah, 2x0, PDK. Calma aí, deixa eu ver se é 3... Não, é 5, é 5, é 5. Ó lá. 2x0 pra ele, tá ali na direita. 2x0 pro vermelho, 0 pro azul. Eu sou azul, no caso. Mano, o cara caiu sozinho, velho. Eu não tô fazendo nada, velho. Calma aí, truta. O que ele tá quebrando, velho? Não, 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 não. Ele caiu junto. Mano, esse cara é totalmente maluco, parça. Eu caio, o cara cai junto. Ele nem tá sabendo o que ele tá fazendo aqui. Ai, caí de novo, mano. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. E o cara não para, velho. Oh, cada hora ele me surpreende com uma nova jogada. Cada hora ele me surpreende. Ai, caí de novo, cara. Ai, galera. Sério, vou dar rage, meu. Vou dar rage. Não consigo, não consigo. Ele é muito bom. Acho que ele tá cheatado. Acho que ele tá cheatado. Olha isso, olha isso. Não! Ai, muito bom, velho. Nossa, por pouco que eu não ganho dele. Tá, calma, calma. Vou deixar ele marcar tranquilo. Se jogou sozinho de novo. Cara, inacreditável. PDK. Um dos maiores nomes do The Bridge. Ai, droga. Agora ele me matou. Agora eu nem deixei, galera. Não, 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 não. Ai, agora vai começar. Tá 4 a 0. Agora chega de palhaçada. Tá na hora. Agora a gente vai ligar o nosso chitzinho. Rapaziada, espero que eu não esteja, tá ligado? Estragando a experiência do mano PDK. Que fique um salve aí pra ele. Foi mal. Eu sei que não é o suficiente. Ele queria estar jogando. Contra um cara da mesma qualidade que ele, tá ligado? Só que ele infelizmente pegou um pro player. Rodrigo The Pro. Eu mesmo. 4 a 1. O jogo já vai, tá ligado? Mudando aí o clima. Já vai mudando o clima do jogo. Tá ligado que eu não vou perder isso daqui, né, rapaziada? Tipo assim, vocês podem até achar. Nossa, mas, mano, tem uma chance de sou fake ainda perder isso daí, né? Porque o cara não é tão ruim assim. Ele é. Ele é. Relaxa. Ele me matou, velho. Não, 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 não. Calma aí. Eu tô brincando, pô. Relaxa aí, ô PDK. Relaxa, mano. Se eu falei que um dia... Se um dia eu falei que você é ruim, foi pra fazer entretenimento, tá bom, cara? Você tem que entender. Que isso? Não, eu vou... Essa parte vai pro vídeo. Essa queda dele vai pro vídeo, que isso daí não fez nem sentido, ô PDK. Olha lá. Eita, o PDK... O PDK não para de clicar também, né, mano? É muito malzinho. Toma, PDK. Toma, PDK. É dois, velho. É dois já. Quatro a dois. Hum... O PDK já deve tá estranhando. Ativei meu hack. Vamos ver o que o PDK vai falar. Vamos ver o que o PDK vai falar. PDK, PDK. Você não me mata, PDK. Você não me mata, PDK. Eu tô com três de vida, PDK. Vai na boa aí, mano. Vai na boa aí. O PDK... Mano, o PDK é ator pago, velho. Ele é ator pago. Não é possível que exista um moleque tão bom assim. Olha isso, mano. Ele me matou. E agora eu já tô jogando sério. Beleza. PDK... PDK... PDK para de pular, mano. Ô. O moleque é uma rampa, ô. Não tem como, não. Pula muito, família. Pula muito. Olha lá. Errou a flechada. Também errei, mas tudo bem. Vambora, vambora. PDK, PDK, PDK. Quatro a três. Eu tô com treze kills. Três pontos. Hack de merda esse, hein? Que isso, PDK? Que isso, monstro? Que isso, monstro? Que isso, monstro? Não tá tancando o PDK? Ih, o PDK não tancou, rapaziada. Não tancou o Brasil. Não tancou o mais brasileiro. Sou fake. Comi. Flechei. Toma. Ele toma enquanto ele tá na base, moleque. Ele toma enquanto ele tá na base. KKK, covardão. Por quê? Por que que eu sou covardão? Não entendi essa. Porque eu fiz o ponto? Eu achei que o jogo era pra fazer ponto, velho. Calma aí, PDK. Por isso que você não tá ganhando, PDK. Por isso que você tá assim, PDK. Você não faz ponto, PDK. Calma, calma, calma. Ixi, 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 parceiro. Foi lá pra baixo. Foi lá pra baixo, foi lá pra baixo. Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. 20 de corações, 20 de corações. Vamos ver o que ele vai editar. Por que covardão, hein? Por que covardão? Por que covardão? Fala, parça. Fala, meu parça. Ih, caiu, caiu. Não vai conseguir, não vai conseguir. Vim pra cá, não vai conseguir. KKK, kKK. Tá tiltado, menor. Tá tiltado, brabo. Tá tiltado, meu truto. Ativei meu hack. Ué, cara. Eu ativei mesmo. Oxi, o cara tá achando o quê? Que eu tô mentindo, velho? Para de me enganar, cara. Vou falar a verdade. Liguei só um macro mesmo. Só um macro. Eu sei que tu é um... Alguma coisa viciado que joga o dia inteiro. Você acha que eu ligo? Meu Deus, velho. Ele tá... Mano, ele tá... Ele tá... Calma. Ô, PDK. Ô, PDK. Calma aí, mano. Vai procurar uma ajuda, mano. Você tá muito bravo, PDK. Toma, morre no bloquinho aí, PDK. Vai. Vai. Morre no bloquinho, PDK. E também que usar hack é coisa de... É verdade. Isso aí, ele tá certo mesmo. O PDK, ele tá indo... Ele tá indo lá pra minha ilha. Ele tá indo lá pra minha ilha. Cara, infelizmente... Você perdeu 5x4. Hack de merda. Mano, ele realmente acha que eu tava cheatado, velho. Eu não sei. No início, eu achei que ele não tinha acreditado. Aí, no final, eu acho que ele realmente acreditou que eu tava cheatado, tá ligado? Vamos pra mais uma partida, então. Meu mano, o PDK já sofreu. Vamos mais uma aí, velho. Beleza, vamos pra mais uma. Agora sim, tô aqui até de roupa, tá ligado? Ficar mais aquecido aqui pra jogar. Nossa, cair com um cara que o nick dele já é um nick de cheatado. Desculpa, cara. Mas... Não, ele não tá cheatado. Ele não tá cheatado. Esse daqui vai ser o cara perfeito, mano. Esse daqui vai ser o cara perfeito. Esse daqui vai ser o cara perfeito. Galera, galera, eu tô simulando aqui, tá bom? Eu não jogo assim, cês sabem. Pelo amor de Deus, não vai... Eu caí da ponta sozinho. Não vai achar... Ai, mano. Ó, vou fingir que eu não vi. 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 Pô, daria tempo de fazer fácil aqui, hein, mano. Beleza, eu vou deixar... Ai lá, ele vai fazer. Ah, não acredito. Como é que ele fez? Mano, impossível, velho. Deve tá cheatado. Esse cara tá cheatado, rapaziada. Ó, vou jogar uma flechada lá. Vou jogar uma flechada lá. Ai, caí de novo, mano. Como, velho? Como? Me fala, velho. Me fala, velho. Ô, sou muito bom ator. Fala tu. O cara se jogou, rapaziada. O cara se jogou, mano. Esse cara... Ai, caí, 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 caí. Não sei o que aconteceu, velho. Eu não sei. Não sei o que aconteceu, velho. Não sei o que aconteceu. Ai, de novo, cara. Meu Deus, não é possível. Ele deve ser muito bom. Ele deve ser muito bom, família. Olha isso. Marcou dois já. Eu vou perder isso daqui ainda. Vai ficar 4x0 e ele vai ligar o hack, tá ligado? Quando eu começar a fazer ponto, ele vai ligar o hack. Esse cara tá... Mano, olha esse nick, velho. Não é possível que esse cara só seja ruim. Ele tá cheatado. Ele tá cheatado. 3x0. Eu tô com medo, velho. Será que eu faço um pontinho agora? Só pra... Tá ligado? Só pra aliviar. Calma, calma. Ai, mano. Ai, mano. Caí de novo, meu. Não é possível, meu. Não, acho que ele não é cheatado, não. Acho que ele não é... A chance desse cara ser cheatado é muito baixa, velho. É muito baixa. Ai, caí sozinho. Eu matei ele sem querer, tá ligado? Eu fiquei meio preocupado. Ah, mano. Ele marcou um ponto. Como, cara? 4x0. Agora é hora. Vou ativar meu hack. Meu Y hack. Tá bom, tá bom. Tá bom. Meu Y hack. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma aí, calma aí. Faz tempo que eu não jogo. Faz tempo... Faz tempo que eu não jogo isso daqui, rapaziada. Calma. Calma. Faz tempo que eu... Faz tempo que eu não jogo, mas... Calma. Calma. Tá tranquilo. Já buguei ele no bloco. Já buguei ele no bloco que ele ficou ali. Tá voando, tá ligado? Beleza. Beleza. Ele vai vir de novo. Toma no ar. Eu matei ele, velho. Eu acertei ele no ar e matei. 4x1. Agora o bagulho vai esquentar, hein? Agora o bagulho vai esquentar, hein, meu truta. Toma. Já toma. Droga. Não consegui, não consegui. Foi mal, foi mal. Vambora, vambora, vambora. Vambora. Ele tá alucicrazy. Alucinadinho, BR. Toma. Já receba a flechada. Já toma o combo. Vem aqui pra trás. Toma uma maçã. Ixi. Ixi, o cara tá... O cara tá se jogando, velho. 4x2, mano. Esse cara não tá entendendo nada, velho. Pena que ele não digita. Eu acho que a conta dele é nova. Se pá que tem isso, né? Conta nova não pode digitar alguma coisa assim? Não sei, mas eu acho que tem, velho. Eu vou ser o cara chato que sobe um pouco, velho. Nossa, eu fiquei até me sentindo mal, velho. Eu odeio o cara que sobe, mano. E eu tô sendo esse cara. 4x3. O jogo está prestes a empatar. Clima tenso entre os brothers. Eu vou quebrar. Ele vai por cima? Eu vou quebrar. Ele vai por cima, eu vou quebrar. Ele passou, ele passou, mas eu vou marcar primeiro. Mano, esse cara deve tá muito tiltado agora, velho. Porque ele fez 4 seguidas, mano. Pra ele tava fácil, tá ligado? Easy game. Já tomou uma flechada no pé. Ele nem sabe da onde que ele tomou. Ele nem sabe da onde que ele tomou. Já toma outra. Já toma outra. Ele vai vir atrás, vai vir atrás, vai vir atrás. Ih, parou. Parou. Agora era que ele digita. Não. Ele... Ele se jogou, mano. Ele se... Ele se jogou, mano. O cara tá... O cara tá louco? Eu buguei o cara. Ai. Eu buguei o cara, ele ficou louco. Ele ficou louco. Não vai pra ponte, não. Não vai pra ponte, não, filhinho. Ih, ele... Ele fez clutch. Ele fez clutch. Ele conseguiu sobreviver, mano. Nó. Infelizmente, o jogo não é esse. No jogo... Nesse jogo aqui, eu tenho que virar. Me desculpa, meu parceiro. Ah, mano. O pior é que o cara não teve reação, tá ligado? Tadinho. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Foi mal aí a galerinha que eu... Dei uma zoada hoje. Espero que vocês não fiquem bravos comigo, nem triste. Tudo aqui é só pelo entretenimento, tá ligado? Só uma brincadeirinha. E é nóis, mano. Tamo junto. Valeu. Eu deixo o like aí embaixo. Compartilha pros amigos que eu voltei. E é nóis.